O feriado foi curto, mas o número de infrações nas estradas foi alto. Operação Viagem Segura fiscaliza cerca de 60 mil veículos em três dias. Estudantes formam rede de solidariedade e fazem campanha para ajudar mães e filhos que estão no presídio feminino Madre Pelletier. Boa tarde. Balanço preliminar da Operação Viagem Segura mostra que quase 60 mil veículos foram fiscalizados durante o feriado de finados. Os números mostram que os motoristas ainda precisam de mais conscientização. Mesmo não se tratando de um feriado prolongado, o número de infrações nas rodovias federais, estaduais e municipais foi grande. O trabalho de fiscalização nas estradas foi eficaz. Para ter uma ideia, foram mais de mil motoristas abordados e fiscalizados somente por embriaguez. Quase 4 mil por excesso de velocidade. Ou seja, as polícias trabalharam. Infelizmente, alguns acidentes pontuais, como o do ônibus que tombou na pista na RS, acabaram causando essas tragédias. O feriado do dia 2 de novembro é considerado o quinto mais violento nas rodovias, com o maior número de óbitos. Tivemos 14 mortes nesse feriadão, que acabou nos trazendo um número trágico. Infelizmente, rodovias federais foram 6. Apesar do número, a quantidade de vítimas fatais foi menor que no ano passado, que contabilizou 23. A operação recolheu 855 veículos e reteve 235 carteiras de habilitação. Em todo o estado, 59 mil carros foram fiscalizados. O governo do estado, o governo federal, os governos municipais estão empenhados na redução dos acidentes. Falta agora que você que está dirigindo, você que está de passageiro de um carro, esteja consciente e faça a sua parte. Estudantes da área de direito da URGS e da PUC promovem quarta campanha solidária de estudantes brasileiros e estrangeiros. Este ano, todas as mães que estão no presídio feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre, vão ser beneficiadas com a iniciativa. Foi com alegria que a penada Daiane recebeu a visita de estudantes na penitenciária feminina Madre Pelletier. Com 4 anos e 2 meses para cumprir, ela voltou à prisão em regime fechado, mas agora com a filha pequena de 4 meses. Por isso, necessita uma quantidade maior de materiais de higiene e de leite. Tem mães aqui que chegam sozinhas, não tem ajuda, não tem apoio de ninguém lá na rua e é bom que as crianças ficam bem cuidadas, com roupa, com fralda. E leite, né? É fraco o leite, com toda essa tormenta que é aqui, todo esse estresse que é aqui, daí o leite fica fraco. E tem mães que precisam dar o nestogênio para as crianças. Sensibilizados com a situação, estes estudantes da PUC e da URGS resolveram ajudar. Use a sua liberdade para promover a nossa. Estamos hoje aqui, quer aquelas pessoas que estão aqui presas, as crianças também, entre aspas, estão presas aqui. E nós estamos fazendo tudo por tudo para ajudar essas pessoas. A quarta campanha solidária dos estudantes estrangeiros e brasileiros, que todo ano ajuda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, espera arrecadar uma quantidade significativa de materiais de higiene para os recém-nascidos que vivem com as suas mães na penitenciária. A iniciativa conta com o trabalho de dez estudantes. Eles recebem as doações e em dezembro entregarão a penitenciária. Hoje nós temos uma população de 14 gestantes e cinco mães. A SUCEP fornece o básico, que são fraldas, alimentação. Sempre essa ajuda da comunidade vai ser muito importante para a gente poder enfrentar essas deficiências. O estudante de direito Francisco Iallá, vindo de Guiné-Bissau, é o coordenador da campanha desde a primeira edição. Diz assim o João Paulo II, o homem nunca é tão grande como quando permita outra pessoa crescer. Cada um de nós deve ajudar a desenvolver o mundo, consoante a sua possibilidade. As doações de materiais de higiene para recém-nascidos podem ser entregues até o dia 10 de dezembro na casa do estudante universitário, Aparício Cora de Almeida, localizado na rua Riachuelo, número 1355, na capital. Outras informações pelo telefone 5191079010. 2.100 médicos com diploma estrangeiro do programa Mais Médicos iniciaram nesta segunda-feira o atendimento em unidades básicas de saúde no Rio Grande do Sul. O grupo foi avaliado durante três semanas por professores de universidades federais e tiveram testados os conhecimentos de língua portuguesa e os protocolos de atenção básica do sistema público. Os profissionais se juntam aos 1.500 médicos na primeira etapa do programa que estão trabalhando em regiões carentes, segundo o balanço do Ministério da Saúde. Veja a seguir, supermercados apostam em promoções para as festas de fim de ano e também. Secretaria Estadual da Saúde faz na Feira do Livro campanha de esclarecimento sobre AIDS. Os supermercados estão otimistas no que se refere às vendas de final de ano. Em coletivo agora pela manhã, a associação que representa o setor projetou números para alguns produtos consumidos nas festas de Natal e Réveillon. Um consumidor mais endividado e muito mais cuidadoso. Este é o cenário para as vendas das festas do final do ano. Para estimular este consumo ponderado, 65% dos supermercados pretendem fazer algum tipo de promoção e proporcionar também vantagens financeiras. Alguns padrões de consumo mudaram, principalmente nas bebidas alcoólicas, devido às intensas fiscalizações. Mesmo assim, pretendem vender 4 milhões e 800 mil garrafas de espumantes. Os supermercados vêm ganhando a preferência na venda de bebidas alcoólicas porque as pessoas comemoram em casa. Mas existe a tendência de crescimento da bebida alcoólica de menor teor alcoólico. Os supermercadistas projetam crescimento de 7,7% nas vendas para este ano. Aquelas compras específicas para as festas de dezembro vão representar um faturamento total de 24% para o comércio. Com relação às carnes, ainda que tenham sofrido reajuste pequeno, devem ter nova alta em dezembro. O consumidor está muito tranquilo em poder escolher os seus produtos. Claro que a carne suína, nesse momento, teve um aumento superior à carne bovina. E naturalmente vai acontecer isso. Enquanto a suína teve um reajuste de 15%, a bovina um reajuste médio de 6%. O bacalhau praticamente está ao preço do ano passado. Esse produto vem aumentando o seu consumo nas gôndolas dos supermercados, já que tradicionalmente é consumido somente na quaresma. Então o setor vem investindo para que seja consumido nas épocas de final de ano. Arte, cultura, literatura. A Feira do Livro de Porto Alegre, que começou na sexta-feira, reúne na Praça da Alfândega atividades múltiplas. Mas sempre é possível se surpreender. Tempo bom, praça cheia e sessões de autógrafos concorridas. O primeiro final de semana da Feira do Livro teve público estimado em 170 mil pessoas, de acordo com a Brigada Militar. Para nós foi bom o movimento do final de semana. A gente está se surpreendendo com as vendas. A feira, desde o primeiro dia, desde sexta-feira já começou bem, né? Muita gente, muitas atrações. Vindo à Feira do Livro, no final de semana, também podemos nos deparar com algumas surpresas. Neste sábado e domingo, o artista uruguaio Walter Blanco pintou este painel em meio ao público. A proposta é de promover a integração cultural e artística entre o departamento de Maldonado, no Uruguai, e o estado do Rio Grande do Sul. Fui mirando quais eram os monumentos emblemáticos de ambas cidades e os incorporei. O Rio Grande do Sul reúne já, de todo o Brasil, o estado que mais reúne atividades literárias. E a Feira do Livro de Porto Alegre já se consolida como a maior feira do livro da América do Sul. Como diz o poeta, né? Os livros não mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A Secretaria Estadual da Saúde aproveita a Feira do Livro e faz campanha de esclarecimento sobre a AIDS. As informações são trabalhadas a partir de esquetes de teatro. Um casal discute. A mulher faz uma confidência a ele. O homem reage, xinga a jovem e a briga atrai público. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Fala com ela. O que está acontecendo? Ah, moça. É que eu descobri que eu tenho AIDS e ele passou para mim, só que ele não quer... Vamos embora. Isso não é coisa para falar na televisão. Vamos embora. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que ela descobriu que tem AIDS e, enfim, e está dizendo... Só pode ter sido tu, porque eu só tenho tu, Ricardo. Para falar isso. Olha como é que eu estou. Eu estou bem. Eu não tenho nada. Na verdade, eles são personagens de uma encenação teatral de alerta à infecção pelo HIV. Também quando marido e mulher pensam estar protegidos pelo casamento. O que vocês perceberam a respeito da reação das pessoas? É, em alguns casos, uma reação, assim, muito de surpresa, de impacto, as pessoas desconfiadas. Em alguns momentos, houve uma reprimenda em cima do meu personagem especial, né? Teve uma senhora que me xingou, inclusive, disse que eu não devia jamais falar assim com ela. Então, e um... 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 E um conceito, assim, de... estou brigando, vou me afastar, vou ver o que está acontecendo, né? A encenação é parte da ação da Secretaria Estadual da Saúde, na feira do livro, para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. A ideia nossa, do Departamento de Ações em Saúde, hoje, é estar trabalhando a educação para a promoção e prevenção da saúde, através de diferentes ferramentas de trabalho, né? Como a arte, do espaço da arte, que vem trabalhando, falar sobre o cuidado que as pessoas devem ter consigo próprio, através da expressão do corpo, trazer outras possibilidades para além do formal, para estar falando sobre essas questões importantes, né? No estande da Secretaria da Saúde, a distribuição de preservativos vem com explicação sobre o uso da esquecida camisinha feminina. Se por algum motivo ela não usar, esquecer ou preservativo romper, que existe também a profilaxia pós-exposição sexual, que pode ser realizada até 72 horas após a relação, né? Essa pessoa deve procurar um serviço de saúde, onde ela vai ser avaliada por um profissional de saúde, para ver se é necessário ou não utilizar coquetel, que se fala, né? Então, essa pessoa vai utilizar, por um período determinado, essa medicação que vai evitar que ela pegue o vírus. E uma última informação, dados divulgados agora há pouco pela Operação Viagem Segura, indicam 18 mortes nas estradas durante o feriado de Finados. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho